Boa tarde, meu povo! Hoje não é bom dia, hoje é boa tarde, meu povo! Boa tarde por quê, gente? Porque hoje eu vou fazer junto com vocês, eu nunca fiz não, tá? Nós vamos fazer junto. Um bolo salgado pra gente tomar o café da tarde. Um suco de tangerina, que eu tinha congelado porque no pé já não tem mais. Nós vamos fazer um suco de tangerina e um bolo salgado bem gostoso pra gente tomar café da tarde. Vamos lá, Marita? Então, gente, eu tive que vir pegar a salsinha pra gente fazer o nosso bolo. Então, nós vamos aproveitar aqui, Marita. Mostra bem pro pessoal aqui, ó. Ih, mas o sol aqui tá ruim, né? Aqui, ó. Isso aqui, gente, aqui a gente comprou, acho, pelo site lá. Ela comprou um monte de semente. Parece que essa daqui veio de brinde, ó. Mas é bem pouquinho. Tomate, pera, amarelo. Nunca vi, você já viu? Não. Olha, gente, é o mínimo de semente. Mas como a gente gosta de plantar de tudo, nós vamos plantar com vocês. Vamos lá. Vamos lá. A verdade, gente, que tomate, a gente pode até tentar plantar, mas geralmente não, né? Só esse tomatinho da roça, assim, que nasce sozinho, esse a gente tem muito que ele vinga. Agora esse tomate grande, assim, é muito difícil. Mesmo esse que nasce sozinho, as folhas tá queimando, o frio. É mesmo, né? Tá ficando, parece que sapecou o frio. É muito frio. Olha que faltura. Não, eu vou te contar, hein? Dá pra contar. Falta muito. Falta muito. Você trouxe alguma coisa pra plantar? Vai com facão mesmo, né? A terra tá macia ali, fazia um buraquinho. Então, vamos lá, vamos plantar onde? Vamos plantar ali, assim, em cima ali. Não, aí tem, aí tem a cenoura. Parece que tá começando a nascer. Isso aí, não é? Ah, tá aqui, ó. Ali também, não é, ó? É. Ó, ó. Já plantei uma vez, nasceu dois pétalos lá em cima. Até deixei eles. Hoje, ontem, você tinha que... Toma esse negócio de plantar com você. Toma, um facão. Tive que escorar aqui, ó. As pimentas, botei um pau ali, ó. Aqui amarrei também um bambu. Olha. Aqui botei uma furquilha. Eu vou te dar o facão, você faz o buraquinho. Essa pimenta aqui é uma lagueta, hein? Aí mostra o tomatinho, pessoal. Esse daí dá bem, vai bem pertinho ali. Que eles vêm, ó. O tomatinho. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Selvagem, fala do mato. Que ele dá. Hum. 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 Vamos plantar em algum lugar. Peixinho da horta, como é que tá bonito, olha. Outro dia não aceitamos, né? Vamos fritar mais, que é gostoso. Olha lá que tem uns pimentão bonitos. Vamos plantar, ó. Olha o lugarzinho. É que eu plantei. Tem que marcar, né? Plantei beterraba aí. A gente põe marca. Hum. Até agora não tem sinal de que tá nascendo. Acho que demora mais. Ai, o pé de metrológio morrendo. Mostra, pessoal. Ficou só as mudinhas ali, ó. Não matou nós não, mas tá morrendo. Não matou a gente, mas ele tá morrendo. Ali tem umas mudinhas. Aqui, ó. Aí, gente, nós vamos aproveitar. Aqui pertinho do pé de metrológio, que a terra tá fofinha. Ó. Nós vamos fazer três covinhas, né, marido? Depois, se pegar, a gente vai mostrando pra vocês, tá bom? Deixa eu ver. Deixa eu ver na sua mão. Jesus. Essa é só pra experimentar. Divide mais ou menos aí. Três covinhas? Aham, três covinhas. Tem que ser mostra grátis mesmo. Essa quantidade aqui. Pronto, gente. Tá plantado. Vamos ver o que que vai dar, hein? Nós vamos acompanhar junto. Vamos aproveitar que nós já tomamos aqui embaixo. Embaixo de um caixão de banana. Tem um caixão de banana aqui. É, mas tá gostosa. Essa banana é docinha. Vou até tirar uma pra mim. Vamos ver. Quer uma? Ele amarra ali, gente, com o barbantinho. E as galinhas se divertem. Ó, já tomam tudo de olho. Deixa tudo preparado. Ah, já dá. Já tem o ganchinho, já. Uhum. É só enganchar ali. Uma escapou. Escapou a novilha aqui do curral. Essa daqui. Você vai comer? Tá bom. As duas? Banana docinha. Essa banana é naniquinha. Então você não vai comer o bolo. Essa nanica é famosa. Essa original. Você não vai comer o bolo que eu vou fazer. Olha que amarelinha. Tá tocando a fujona lá, gente. Vamos ver se ela acha o portão. Ela sai e depois ela fica doida pra voltar, mas não consegue mais achar o portão. Gente, elas adoram comer alface. Olha, um balde cheio. Pegar mais uma alface aqui. Ó, não tem alface que dê, gente. Quando não é couve, é alface. Quando eu falei que você pede... Ah, é o tomatinho, né? Tá queimando. É muito frio. Olha. Aí, tira esses que tá subindo aqui, ó. E aí, tira esses que tá subindo aqui. E aí, tira esses que tá subindo aqui. Ó, olha a Joana. É, Joana. E vê. Aqui a Zanta devorando. Aí, jogou um areião. Esses dias choveu, tava muito barro. Aí ele jogou areia hoje, ó. No chão. Diz que elas gostam, né? Mas começam a se escar. Essa esposa aí fica batendo a aça. Olha, como é que tá comendo a banana. Olha, gente. Olha lá que bonitinho. Elas vão no cacho de banana, ó. Vamos subir, então? Vamos fazer o bolo? Ah, gente. Antes de subir, eu quero levar a flor, que eu não dei tempo ontem. Nós vamos fazer o arranjo hoje. Aí, essa daí tá bonita, não tá? Não. Copo de leite. Tá novinha, hein? Tá bonita essa. Tá abelhinho lá no fundo. Pode pegar essa aí. Agora, vamos escolher um desse vermelho. Ah, que essa aqui tá bonita, hein? Essa daqui tá bonita. Tem cheiro. Essa aqui? Uhum. Mas você não pode olhar as folhas. Você tem que olhar a flor. Corta bem baixo. Bem baixo. Não, mas corta baixinha, porque aí vem outro broto. Se você deixa o toco alto, não dá certo. As folhas você tira em cima? Uhum. Não dá. Aí, gente. Agora vamos lá, então. Nós vamos fazer o arranjo e começar nosso bolo. Aí, gente. Antes de começar nosso bolo, vamos fazer nosso arranjo. Casa sem flor, fica triste, não fica? Peguei mais um antúrio lá também. O marido achou que era muito pouco. Ah, eu dou esforço só. O marido, eu acho que você também gosta, não gosta? Claro que eu gosto. Se eu não gostasse, eu não cuidava. Não, assim, do arranjo. De cuidar lá embaixo, você gosta, com certeza. Não, pior ainda, porque essa semana nós não fizemos ainda. Você vê a mesa assim, parece que está... Está triste, hein? É, parece que está faltando alguma coisa. Porque não deu tempo, gente. Às vezes a gente chega. E é tanta coisa para fazer. Mas até que eu não faço, eu fico triste. Esse é um antúlio, né? Antúlio. Antúlio. Antúlio, ele aguenta muito tempo, né? Aguenta. Todas essas aqui, aguenta muito. Tem que estar trocando água, enquanto, né? Quase todo dia, é bom, né? É isso. Eu vou baixar mais essa. É, se trocar é bom, né? E aí, gente? Ficou bonito? Quatro flores. E aí, está vendo? Três ali e uma aqui, ó. Obrigado, mãe. Obrigado. Não mereço tanto. Vamos levar na chave. Gente, olha que coisa. A pessoa... A pessoa sobe, mas me engança com a mesma coisa. Aí, ó. Pronto. Esse vai ser... Agora eu fico mais feliz. Esse vai ser o arranjo da semana. Então, põe esse aqui lá também. Olha que lindo. Toma. Vamos lá fazer o nosso bolo. Deixa eu dar uma filmada aqui pra fora. Tem tempo que... Mas não mostra aqui a... A entrada da fazenda. Bonito, tudo verdinho. Choveu aqui essa semana. Gente, depois, Elisângela deixa na descrição do vídeo. Tá? A receita direitinho. Se vocês não pegarem agora, não se preocupa, não. Pra começar, é muito fácil. Numa tigela se coloca uma xícara e meia de farinha de trigo. Tá? Aqui no liquidificador, você bate. Meio copo. Meio copo, mas guloso. Meio copo de leite. Depois, caso eu achar que esteja muito mole aqui, eu aumento um pouquinho a farinha de trigo. É meio de leite e meio... De óleo. Chega lá gordura de porco, não é bom não. Ah, eu não sei se pode estragar a receita. É que tá frio, ela pode congelar. Ela é mais quebrada do que um óleo. E aqui também a gente vai bater três ovos. Tá? Ah, eu não gosto de coisa doce. Par de manhã, pra tomar café e tudo, eu gosto de coisa saudadinha. Pronto. Gente, olha que facinho que é. Agora é só ir misturando aqui. E aquilo ali, pra quê? Carma, menino. Carma, menino. Vai chegar a hora de tudo. Tem que jogar devagar na pelota, é isso? Não. O meu fuê é meio pequenininho. Na realidade, por essa posição que eu tô vendo, nem fuê na sua mão. É. Tão pequenininho que ele é. Fuê. Nossa, eu achei que ia ter que pôr trigo. Não vai, farinha de trigo não vai, não. Tem quase que botar mais leite. Não, mas eu não vou pôr, não. Segui a receita. Você pôr ele queimando na forma, você já preparou, né? Ai, gente, agora como vai, ó. Tu tem sal? Um pouco de presunto e mussarela. Pode ser ralado, mas eu quis picar porque ele vai aparecer mais na hora, vai ficar mais bonitinho. Aqui também eu coloquei um tomate sem pele e sem semente. Piquei ele bem miudinho, então agora eu vou começar a agregar aqui, tá? O tomate e a azeitona. Então tem que ter cuidado com o sal, por causa da azeitona, que é salgado, queijo. Aí, gente, mas se ela fala, não gosta de azeitona, substitui por outra coisa, não põe, entendeu? Não é? A massa tem que ficar mais durinha para os ingredientes não descer, entendeu? Aqui eu vou colocar também um pouquinho de orégano. Não vou pôr muito, porque eu não sou muito enxergada, não. Agora vai o presunto. E a mussarela. Você acha que vai ficar ruim, meu amigo? Acho que nem cachorro come. Não vai só dar para ele mesmo? Tá com cara, né, que nem cachorro come, ó. Tá ouvindo ali no Pé-de-engar? É, né, a mãe tá. Meu sócio, Maracanã. Maracanã. Meu sócio lá. Olha, gente, que massa linda. Agora a gente vai colocar um pouquinho de sal. Vamos colocar pouquinho por causa dos... Você acha que dá? Tá bom. Só porque você falou que tá bom, eu vou colocar mais um pouquinho. Tá ruim. Então tá ruim. Gente, a coisa que a gente bota sempre por último é o fermento. Porque se... Ah, deixa eu ligar o forno para ir aquecendo. Aqui tá a forma, né? Você já... Você já... Você já viu o que? Passou... Aqui eu já tenho a forma untada e polvilhada. Olha lá, gente. Olha lá, dá para ver daqui, ó. Poxa. Deixa eu ver se vai dar para... Eles são da cor das folhas. Ah, tá aqui meu sócio ali no pé de engala, ó. Olha lá, vamos lá. Voltar para a receita aqui, gente. Uma colher de pó royal, ó. Uma colher de sopa, tá? Eu falo pó royal, não é não, gente. Fé mesmo que importa. Pó royal é mais. Ah, eu esqueci do principal. Eu vou colocar um... Não, salsinha. Peraí que eu peguei lá embaixo, tá aqui. Eu falei que eu ia pegar. E eu esqueci de filmar aqui, ó. Mas eu tirei. A salsinha. Isso aqui também é a gosto, gente. Tem gente que não gosta, né? Não vai querer pôr. Colocar só as pontinhas assim que não tem. Os galhinhos. Mas também não quero pôr muita, não. Só para dar um... Uma corzinha. É, um verdinho. Tá bom, né? Quem não gosta, não põe, né? Eu nem gosto muito de salsinha, não. Mas vai ficar bonito. Prontinho. Cadê minha pão dura? Cadê eu? Tá dura essa massa, não? Dá pressão. Não, porque se você fizer muito mole, como tem coisa pesada, vai tudo para o fundo, marido. Pode não. É assim mesmo. Ó. Aí, gente. Quando eu falo sempre para vocês, eu gosto do truquezinho. E botar uma forma embaixo, ó. Porque aí não queima o fundo, né? Não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos arrumar. Vamos ver se vai dar errado. Se ficar bonito deu errado. Só que não mostra também se ficar feio. Não mostra tudo. Esse aqui eu estou falando mesmo. Eu nunca fiz. Estou fazendo hoje. Vamos lá. Agora o tempo de forno eu não vou falar não gente. Depois se eu lembrar eu falo. A cor quando ele ficar moreninho em cima. Tá bom. Agora é aguardar assar. Gente enquanto o nosso bolo vai assando aí. Deixa eu só mandar um abraço. Para uma pessoa que está sempre presente assim ali. Sempre mandando recadinho. Como todos vocês né. Mas como eu não mandei ainda um abraço para ele. Um abraço para o Oscar Cotto. Tá bom meu amigo. Sinta-se abraçado por todos nós aqui do Recanto. Um abraço aí Oscar. Aí gente ó. Eu falei que eu não ia falar muito certo o tempo. Mas ficou 50 minutos. 45, 50 minutos tá. O nosso bolo. Agora vamos tirar. Eu já desliguei. Deu certo ou errado? Vamos ver agora né. Eu acho que tem que soltar um pouquinho aqui ó. E o medo? E o medo? Medo que dá errado? Medo que dá certo. Medo que dá certo. Deixa eu ver. Agora vamos ver se vai dar certo. Agora vamos ver se vai dar certo. Figura firme. Uiii. Fez barulho. Parece que soltou. Deu errado hein gente. Piora o cheiro. Agora eu vou fazer. Te garanto que o cheiro tá passando lá. Te garanto que o cheiro tá passando lá. Pra quem vai assistir. Deixa eu pegar um prato. Pra nem virar ele. Gente ficou lindo. Piora aí. Lindo que tá agora ó. isso aqui é o queijo o queijo ele esse aqui é o queijo? mas por que fica dessa cor? porque torrou, assou gente aqui eu fiquei maravilhada esse então deu errado nossa deu errado meu bolo ficou lindo tá cheiroso agora vamos provar o sabor o suco né vamos provar o sabor vamos tomar o café da tarde na varanda deixa eu pegar uma faca de serrinha deixa eu beliscar aqui um pedacinho de queijo deixa eu roubar um pedacinho que delícia gostou? ficou bonito? claro, quem ajudou fui eu então gente finalmente nosso bolinho está pronto eu fiz um suquinho derruba aí Marieta para nós eu fiz um suquinho de tangerina derruba o suco para nós mas eu não quero ser tantão não só um pouquinho tá bom eu falei um pouquinho mas sai um pouquinho e vamos lá vamos cortar ó gente se ficou bom nós vamos falar se ficou ruim nós vamos falar também é gostoso ah você estava querendo o queijinho peraí que eu vou te dar aqui gente como eu falei para vocês é um bolo recheado eu não gosto de nada doce então e o papel que papel papel para gente rico mas é pobre mas nós somos chiques somos chiques do urto olha gente está delicioso gente olha olha que delícia aqui ó o recheinho amanhã cedo o café vai ser delicioso o ferrote para a gente tomar café aqui não sei amanhã os ferrotes vão chegar aí se elas iam tomar café tem gosto eu chego até para até o almoço se desce mesmo vai chegar um pouquinho mais tarde não que ele não está muito bom gente eu não tenho uma mão muito boa para fazer pão não aí então eu inventei de fazer esse bolo e esse deu certinho certinho o tamanho mais ou menos até cresceu um pouquinho mais do que estava na forma muito fofinho o recheio está muito bom então esse deu errado deu errado como ele era quente gente pode fazer com certeza eu não sabia que ia ficar tão bom mas você beliscou o bolo eu vou ver um pedaço gente eu quero mostrar para vocês o detalhe aqui olha esse temperinho muito muito bom pode fazer que eu garanto queijo e presunto viu ele falou que a massa estava meio dura você falou o que estava não ela tem que ficar mais durinha para que os ingredientes não desçam se ela ficar muito molinha os ingredientes vão descer né então não desceu ficou muito bom muito bom mesmo parabéns para mim nota 10 então gente nós vamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado de passar mais um dia aqui mais uma tarde hoje foi uma tarde né com a gente então tchau tchau um beijo um beijo para todo mundo valeu gente fiquem todos com Deus na paz de Cristo e até o próximo vídeo se Deus quiser e quem gostou deixa o like tchau tchau beijo beijo gente estou com a boca meio ocupada beijo hein um abraço para todo mundo gente quem gosta dos abraços fique aí que já vai abraço né Marinho vamos lá hoje vai para Márcia Souza em Bebedouro São Paulo para Nelma Navega é isso né Nelma Navega para Carla Boechat o esposo Nazmi Keskin para a filha Kádia e Andra eles são de bem longe gente Istambul na Turquia um abraço obrigado pela audiência aí para a gente e por ser nossos inscritos gente para Maria Caetano Leal em São Paulo vai um abraço também para Renata Pires e a mãe Meire Cesário Lange São Paulo esse lugar você não conhece não para Cida Lobo em Ilhéus na Bahia para Clarice Santos as filhas netos e gêmeos em Três Lagoas Mina não Mina Mato Grosso do Sul gente desculpa abraço para Rosângela Lopes em Jundiaí São Paulo para Zenilda Souza na Bahia para Vera Lúcia Jacometti em São Paulo um abraço também para Marina Lixote no Rio de Janeiro abraço para Tânia Oliveira em Poá na Santa Catarina para Eliane Azevedo Três Corações que é sul de Minas Gerais abraço Roberta Pereira para Silvana Benassi e o esposo Pedro Benassi São Roque em São Paulo abraço para Sibeli Mota em Osasco São Paulo abraço para Rosana Domingues Santo Antônio do Pinhal em São Paulo e tem mais uns aqui que é para Marta Carvalho da Silva Duque de Caxias no Rio de Janeiro abraço para Marli Neves Petrolina no Pernambuco para Serli Soares e o marido Jefferson são de Laranjeiras do Sul no Paraná abraço e o último de hoje vai para Vânia Rocha Natal Rio Grande do Norte os que não foram hoje vai de uma próxima vez sintam-se todos abraçados por nós do Recanto tchau tchau gente e quem não manda pedir um abraço para todo mundo um abraço a quem não pedir um abração sinta-se todos abraçados gente tchau 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 Amém.